O programa nacional de vacinação é fundamental na saúde portuguesa e na saúde das crianças e do mundo inteiro. Porque, na minha opinião, e na opinião da larga maioria da classe médica e dos cientistas, é que as duas grandes conquistas do século XX da medicina são as vacinas e os antibióticos. As vacinas são as únicas armas, digamos, que erradicam doenças. Os antibióticos são os únicos meios que curam doenças. Tudo o resto tem sido compensar, melhorar, mas realmente, de uma forma radical, erradicar doenças e curar doenças são as vacinas e os antibióticos. Portanto, eu, quando comecei a minha atividade, o plano nacional de vacinação ainda não tinha a cobertura que tem hoje, que são 97% das crianças portuguesas que são vacinadas, e assisti à erradicação de algumas doenças. A variúla, eu já não assisti a variúla. A poliomielite foi erradicada de Portugal, quase que está erradicada do mundo. E sarampo, eu assisti a duas epidemias de sarampo, duas grandes epidemias de sarampo, e desde 2015, Portugal foi considerado pela União Europeia uma zona livre de sarampo, até há pouco tempo. Isto é como tudo da vida, não é? Há sempre várias opiniões e as pessoas são de partidos políticos diferentes, têm filosofias diferentes, portanto, todas têm o seu direito a ter as suas filosofias. Só que é importante que nós façamos juízos ou raciocínios sobre factos reais. E, realmente, nas vacinas há muitos mitos que não são sustentáveis, desde efeitos adversos associados à morte súbita na criança, que as vacinas são juntas, várias vacinas de uma mesma seringa, e, portanto, considera-se que pode haver morte súbita, que é mentira, a sobrecarga imunológica, a autismo, o mercúrio, que é um veículo para conservar as vacinas. Nada disso está provado. Temos é que ponderar sempre aquilo que é a evidência, aquilo que são dados estatísticos baseados em administração de milhares e milhões de doses de vacinas sobre aquilo que é na realidade. A corrente mais recente do sarampo e de outras correntes contra as vacinas começou no fim dos anos 90 e chegou ao ponto, em Inglaterra, de o Primeiro-Ministro levar as crianças a vacinar. Ele tinha jovens, a criança, o Tony Blair tinha crianças da idade de vacinação, e ele próprio fez uma campanha para a vacina. E isto tudo foi baseado num artigo que foi publicado numa revista de nome internacional, que é o Lancet, e que se veio chegar à conclusão que este é um artigo fraudulente. Portanto, isto realmente na ciência também acontece. É um artigo que não estava baseado em evidência científica, como deve ser. Em Portugal, felizmente, as correntes contra vacinas não têm uma expressão muito grande e o facto de ter aborrido uma adolescente no ano passado alertou as pessoas. Eu acho que as pessoas arrepiaram o caminho. O não fazer as vacinas tem consequências para o próprio e para a sociedade, para as crianças da sociedade. Para os próprios filhos, porque podem morrer. Como eu lhe disse há pouco, houve uma criança não vacinada que morreu no ano passado. Portanto, são consequências que podem ser devastadoras para a própria e para a sociedade. Porque se as pessoas vivem numa sociedade, um colégio, em que eu tenho lá um filho que não está vacinado por não querer, mas os outros estão vacinados, eu vou, por um lado, usufruir da taxa de vacinação das outras crianças, mas, por outro lado, vou pôr em risco que essas crianças, por eu, não estão vacinadas. As alterações são pequenos ajustes. Por exemplo, a vacina, os reforços, as vacinas, a entrada para a escola era entre os 5 e os 6 anos. Era a VASP, que era a vacina do sarampo, também, para a Peira Rebelo, e agora é aos 5, também por causa desse surto do ano passado. A outra da vacina do papiloma vírus era entre os 10 e os 3, agora é aos 10. Incluiu-se, também, a vacina da meningite B para os grupos de risco, de uma forma gratuita. São pequenas alterações, mas que, realmente, tornam o plano mais rigoroso e mais completo ainda. A gripe não está incluída para todas as crianças ou para todos os adultos, mas está incluída para grupos de risco, para as crianças e para os adultos. E há outras vacinas, como a vacina da infecção a rotavírus, ou como outros tipos de meningite bacteriana, que não estão incluídos, mas que os pais podem adquirir. O nosso plano é um plano muito completo e, em termos de decisão de incluir uma vacina num Programa Nacional de Vacinação, é preciso ponderar tudo, não é? O custo-benefício e todas as associações dessa decisão. Porque uma coisa é eu decidir, enquanto pediatra, vacinar as crianças que sigam, outra coisa é o Estado, não é? Portanto, são coisas diferentes. E, portanto, isso é uma decisão técnica, que é custo, efetividade e tudo isso, são decisões morosas e muito difíceis, às vezes, de tomar, mas que a equipa técnica, no nosso país, é uma equipa muito merecedora do nosso respeito.